Galera, velhote aqui de volta, estou aqui para mais um vídeo com o Novote, oi Novote Oi pessoal, tudo bem? E novamente no jogo Cuphead dos bonecos cabeças de xícaras E no vídeo passado eu fiz um teste derrotando chefões no modo normal E muita gente pediu para continuar, então Novote, bora até o fim Derrotando os chefões no modo normal, que é bem mais difícil que o outro, né? É, mas assim, só adicionou uma etapa, então acho que a gente vai conseguir É, eu espero que a gente consiga Então, no episódio passado derrotamos a batata, que apareceu a cebola, né? Depois a gente derrotou a flor, né? Que teve uma etapa que ela entrava por baixo da terra e ficou bem difícil, né Novote? É verdade, aquela flor foi difícil E essa bola azul, que na última etapa foi uma lápide de pedra, assim Ah, foi tranquilo, né Novote? É, nesse caso foi tranquilo, não mudou muita coisa Agora vamos para o chefão do barco do sapo Tu lembra? Eram dois sapos, aí tinha... Eles soltavam um luva de boxe, aí depois teve outra etapa Agora no modo normal, eu não sei o que é Vamos ver Ah, eu lembro que até eu fiquei no final, não foi? Sozinho? Foi, eita, olha aí Vixe, bora lá, Novote Novote, o que foi que tu falou? Que te disseram que o tiro que segue, ele suga menos? É, eu vi isso em algum lugar Eita, então, o que a gente usa? Eu lembro que ele soltou... Tem esse vermelho Agora, 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 o que que é? Vai soltar alguma coisa O que que é? Ah, tá Pula, você abaixa Ah, tá, tem uma sequência Eita Ó, errou todos Agora deu ruim Sabe o que eu falei, hein? Toma, vou usar esse aqui O que é isso? Ah, de novo Soltar essas abelhas aí, esses mosquitos Tu lembra qual era a segunda etapa deles? Não, não lembro, velho Fica um de cada lado, parece, né? Sério? Aham Eita Ah, não Eu já tô com HP1 Lá vai, de novo Ele vai soltar os vagalumes Sei lá se isso é vagalume Essa parte, eu acho que É só esse sapo menor Que é mais difícil, né? É Tipo Ainda não mudou de... Eita, vai mudar O que que é isso? O que que é isso? Opa Aí E aí, ele vai voltar? Aí, vai, Robote Eita, agora, o que que é? Cuidado Tinha isso? Planeta Tinha Eu não lembrava Me salva Obrigado Ah, do planeta Nem lembrava mais Toma isso Toma isso O especial de cada lado O de cada lado Especial duplo Eita Cuidado Ai Ai, ai, ai Ai Qual será a terceira etapa, Robote? Qual será a terceira etapa? Não sei, não sei, não sei, não sei Ai, ai, ai Eu tô nervoso Eita Muitos planetas Mais um planeta Cuidado Mais um planeta Ah, não Me salva Ah, salvei Boa Fiz o que era tu, é? Aham Ó, de novo Mais planetas Tem tipo um vento, né? Ah, ele solta um vento pra atrapalhar a gente Ó lá É um do... Vai, velho Eu acho que concentração Toma isso Agora a terceira etapa pra gente conhecer Porque aqui a gente já derrotou Ah, ele virou um ventilador Agora que eu vi Que isso? Que isso? Ai, ai, ai O que eu ia fazer? Não sei Eita Ai, ai, ai Tem que pular Que que foi? Eu perdi Que isso? Do nada ele virou aquela máquina de moeda Cuidado, Novote Ah, tá Tem que apertar, né? Ó, virou Aham O que vai vir? O que? O que é isso? Tem que pular Ah, tá Eu acho que é isso Ah Então, ó Não pode pegar nos espinhos E, ó Essa parte aí não tinha É tipo uma máquina de moeda E a gente tem que pular nesses blocos Não pode encostar nos espinhos Fácil, Novote O que que tu achou? Achei Mais ou menos É, parece É, também não A gente não pode perder Nessa Aí, ó Que ele vai soltar agora Ah, não Embaixo Aí depois em cima Aqui embaixo Aqui Aí Ah, tem um no meio de novo, né? Eu esqueci O que que é mesmo? Ah, vagalumes Ó, isso pra ele Toma Toma Ah, tranquilo Eu tô Sabe que eu achei a parte A primeira mais difícil De novo, velho, ó De novo É embaixo No meio Em cima Meio Baixo Meio Cima Meio Baixo Aí Pronto Aí, vai vagalume de ovo Vagalume de novo Fica mirando uns vagalumes Que eu vou ficar aqui direto nele, ó Tá Ali Isso aqui suga muito Eita Boa Lá vai, Novote De novo Eita, não Agora ele vai voltar Ele vai voltar Eu pulei antes da hora Agora já vai Segunda etapa Ó, tu pode usar o especial, tá? Nossa Pegou em mim Não acredito Ih, já Salvei, salvei, salvei Vamos ver se a gente consegue Especial Será que tanto faz Atacar um ou outro? Eu acho que sim Ih, pegou em mim Me salva de novo Salvei, salvei, salvei Boa Vamos lá, Novote Cuidado Eu quero chegar na parte da máquina Cuidado De novo Eu vou usar o que segue mesmo Tá Então bora, 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 bora Cadê a máquina? De novo Aqui Planeta Cuidado Ai, ai, ai Ah Eita Salvei, salvei, salvei Aí Ufa Cuidado, Novote Ai, ai, ai Quase Fica aqui, ó Especial para poder usar Vou usar na máquina O que é isso? É a máquina agora É a máquina Me salvei Especial na máquina Vamos lá Ae Soltar umas moedas Né Escapa Eita Boa, Novote Agora vai só Eita Aquela parte é difícil, hein Cuidado Tem que ficar pulando nisso aqui Ai Perdeu Perdeu É porque não pode pegar no espinho É verdade, vai Consegue Nossa Quase Como que é o segredo de... Nossa, ainda não foi Foi assim mais ou menos Galera Esse aqui É complicadinho Vamos derrotar esses sapos Vamos Lá vem, lá vem, lá vem Se abaixando Aqui, abaixa Será que muda em algum momento? Não sei, acho que não Ah, vai Vou ficar aqui, ó Lá vai com vagalumes Fica de olho nos vagalumes Esses vagalumes ainda bem que são fracos Que não são difíceis de derrotar, né? Aham E eles não soltam nada, né? Olha aí De novo Uhul Abaixa Ok Pula Tô aqui, abaixado Aí Aí Bora, 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 bora Não perdemos a HP Tá quase mudando Tá quase, quase Derrotamos Derrotamos Vamos lá, tô aqui, ó Bora lá E agora? Vamos lá, vamos lá, vamos lá E... Errou Beleza, ai, ai, ai Agora Agora é a... É, também, vou colocar o que segue Bora ficar perto aqui Perto Longe Longe Vamos lá, vamos lá Ele começa... Ele começa perto, longe, longe, perto, né? Eu nem sei Agora aqui, perto Agora Beleza De novo Quase que pega em mim Aí é longe, entendeu? Aham Ele vai começar com longe, entendeu? Aí depois perto Não Agora vai, vai, vai Uhul De novo Aí sai Aí Bora lá, bora lá, pessoal Ainda não perdemos nenhum HP Tá bem Vai dar certo Cadê? Ele vai usar longe agora Não, agora vai mudar Vamos mudar, vamos mudar E... Nossa, o que que eu fiz? Eu gastei um especial à toa Tudo bem, vai Pela menos eu não perdi HP Cuidado com a moeda, tá? Tá Cuidado com a moeda Só depois, né? Deixa eu passar agora Pronto O que que é? Qual é? Tigre não, tigre não Ah, vai Esse aí Dois de uma vez Dois de uma vez O que? Eita, me atrapalhei Me atrapalhei Nossa, eu me confundi contigo Eu também me confundi Eita, foi, 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 foi Boa, Novote Vai lá Isso, especial Eita Eita Nossa, missão Eita, não deu tempo Vixe Mas vai, tu consegue Ai, ai, ai Aqui 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 Vixe Ai, ai, ai Socorro Não tô nem vendo nada Eu tenho que soltar o que segue, né? Porque lá longe eu não consigo atacar ele Lá com a moeda O que que vai ser? Nossa, tô com HP1 Quase tá usando o especial, tá? Ah, tu usou Aqui Dois de uma vez Dois de uma vez Vai, Velote Vai dar certo Dois de uma vez Eu tô trocando aqui Eita Me confundi já Ai, que susto Sai Tá na hora Cuidado Eita, o que que vai ser agora? Bora, 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 bora Agora que eu faço Conhece Baixo Cima Baixo Cima Ai, ai, ai Que confusão, galera Ai, ai, ai Derrota logo isso Quase especial, tá? Junta aí Quase especial Quanto, 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 quanto? De novo, de novo Eita, aqui Ok Ok Ué, tu consegue Nossa Eu tô confuso já Tô ficando já até confuso Eu não sei qual que pula Ai Especial, especial Vai, vai, vai Derrota, derrota, derrota Derrota, derrota Ainda não Ainda não Bora, bora, bora Derrota, derrota, derrota Vixe, tigre Aê Consegui Finalmente Nossa, galera Esse daí Ufa Ainda bem que o tigre não veio É melhor Eu pensava que ia ser fácil Eu também pensei Quanto? Nota C menos Ok, né Pelo menos a gente passou No modo normal E vamos ver aí, ó Já tá ali Nosso contrato Escoacho e sopapo Ok Esse no final Foi até bom Tu ficar só Porque as vezes Os dois A gente confunde, né É verdade E agora, Novote Vamos Para Tem um do avião, né Tu lembra? Eita, eu lembro Que começa com o quê? É aqui? Não, não é aqui não É o lixo Essa aqui, ó Essa aqui Eu lembro Eita Vamos lá, Novote Modo normal Tantararão É aquele avião, né Eita O que tu lembra desse? Eu lembro que tinha umas nuvens Isso aqui Ah, ainda soltou um Rá, rá, rá Rá, rá Esse negócio rosa Será que a gente pode Quixi Ela volta Ah, tá Então quando ela se inflar assim Vixe Ó, o touro Eita Cuidado Um touro A gente tá bem, né Eu perdi um HP Perdi outro HP A gente tá bem Salvei, salvei Rá, rá, rá Cuidado Cuidado com o rá, rá, rá Que isso, tornado? Eu não lembro desse tornado Nossa, você pegou Pegou? Vixe Pegou lá em cima E eu acabei Ah, aquele negócio ali Rosa A gente pode Se defender Que que é isso? Ah, tá Ela vai voltar Ok Eita, aqui É a segunda parte, eu lembro Nossa, perdi Aí tem mais uma Depois dessa, né Não Ainda tem mais duas Continuando aqui na fase Do avião versus helicóptero Bora lá Uhul Vamos conseguir Ó o rá Olha lá Destrói Cuidado com o rá Quase Quase Eita, lá vai, lá vai Vai baixar aqui Vai voltar, vai voltar Pronto Esse touro, ele é muito rápido Ok, ó Vai subir Abaixa Ou sobe, sei lá Sobe Bora, touro Corre, corre, corre Mudou logo de forma Nossa, quase que não pegou em mim Tá bem Pra baixo, pra baixo Uhul Aí Mudou de forma E vai mudar agora? Pra aquela Acho que vai, Novote Agora um monte, um monte de Boa Vamos lá, vamos lá Ó o tornado, ó o tornado Eita Eita, que foi isso Ah tá Nossa, fui desviar Eita Não deu certo Vamos, vamos, vamos Agora vai virar a nuvem Pode usar o especial, tá? Vou esperar na outra etapa Quando virar a nuvem Agora Olha Que isso Não virou a nuvem não Eita Que isso, fica seguindo a gente Nossa Salvei Aí, me salvou Tá com HP3 Ai, 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 tá seguindo São estrelas Fica seguindo a gente Me salva Salvei Ai Que isso, socorro De novo Acho que tá no final, velhote, agora Ah não Será? Será? Rá Vamos lá Eu só sei rar toda hora Tornado Desviei Aí, velhote, muito bem Bora, bora ver se eu consigo Você tá com o especial, tá? Só avisa Rá Deixa eu guardar pra última etapa Que isso? Ih, perdeu, será? Não, acho que deu, Novote Queita, que maluco Beixe Eita Que isso? Ai, uma nuvem Que nuvem? É uma lua Que isso, desculpador Nossa, perdi, galera Olha, quase que eu conseguia Vamos, Novote Agora vamos conseguir Tantararã Ok Vou usar aquele míssil Eita Ai, ai, ai Cuidado, cuidado Que horas que é esse míssil, hein? Qual? O que eu uso? É Vai voltar, vai voltar Tem uma cartinha ali Entendeu? Ah tá, então Soltei Olha o touro A gente nem tá acertando Vamos lá Uma hora vai Toma também Cuidado Eu errei Outro E vamos soltar isso aí É o que tem Acelera aí Bora ficar gatinho Porque aquele especial A gente nem acerta às vezes É Tornado, eita Tornado Quase Não acredito Bora, Novote Vamos, a gente vai conseguir De novo, mais um Um Toma aí, um Boa Pegou Nossa, às vezes eu me confundo muito contigo Tornado dá pra ser Desviei Uhul Pronto Aí, desviei Pega isso aí Pegou Lá vai, lá vai Acho que vai virar lua agora Já vai virar lua Já? Ih, Velas me salva Não acredito Ah, não Lua não, ainda é isso aí Vixe, essa etapa é difícil, hein? Uhul Fiquei na parte certa Pode ser aquele com arco Ou esse aí, né? É Eita Vai ser aleatório Lá vai mais um Opa Tô no lugar certo Aí Eita, Tornado Vixe Tá bem, tá bem Ai, ai, ai Só tô com HP 2 Cuidado com o Rá, tá? Tô aqui Errou Tornado Errou de novo Tchau Agora bora Vou deixar o especial pra lua, né? É Lá vai, já vai virar lua Vai virar lua Aí Eu acho que dessa vez vai dar certo Bora ver Vou logo Lembra das estrelas do disco voador, tá? Vou soltar logo isso aqui, ó Nossa, eu não acredito, galera A estrela, cuidado Cadê o disco voador? Tá ali Tá vindo ali Ele coisa que horas? Eita, é só um pouquinho, né? É Opa Opa Pegou em mim Vixe Nossa, nossa, nossa Cadê? Tem toda hora? Não sei Ele só tá toda hora, esse disco voador Tá quase especial, tá? Só avisando Especial já tá Bora, 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 bora Nossa, gastei Cuidado, velhote, vem Aí Consegui Uhul Destruímos a lua Que difícil esse, hein? Quanto tempo? 2 minutos e 18 A nota foi ruim, quer ver? Eu tenho certeza C mais Melhor que a outra, né, Novote? O outro foi C menos, né? Aham Então, ó Conseguimos o normal Todos daqui, né? Já pegamos aqui o contrato Então Deixa eu ver Já foi aqui A falha é fase A gente tem que mudar de mundo agora, né? É Então é Vamos lá Ai, ai, ai O que que nos espera aqui? Eu lembro que tem o palhaço Tem a rainha doce, né? A rainha doce Tem o gênio também, né? Ah, o gênio é voando também, né? Esse aqui é da rainha doce, é? Eu acho que é, velhote Olha o outro que tem aqui Tudo de doce aqui Bora ver quais que tem que eu não lembro Tem aquele pássaro Então bora na rainha doce? Aham Que é assim Não é voando, né? Pra dar uma Uma descansada, né? Vamos lá, pessoal Ai, ai, ai Tu lembra? Tinha um... Lá vai Rainha doce Vixe Olha o Pac-Man Olha o Pac-Man de doce Ele subiu Começou já E esse negocinho aqui? Que que é isso? Eu não sei É um mini É um mini Mini Pac-Man? É um mini Pac-Man de doce Uhul Não, não vai me pegar, não Isso aqui, ó Ele não perde, não Perdeu Já Primeira etapa já foi A gente tá HP1 Mas é só pra lembrar Eita Olha lá Foi Uhul Ataquei a princesa Ah, tá Ah Esse aqui Eita Ó, tem esses feijõezinhos Tem uns feijõezinhos Ah, é verdade Tu lembra? Eita, perdi Ele soltava isso antes? Não Será que foi? É, mudou Ó, ele não fazia O feijãozinho Vamos lá Para conseguirmos Destruir esse reino doce Olha Vamos lá, Novot Esse aqui Uhul Vai lá Cabeça de chiclete Bora destruir Ele agora Ou nunca Ele perde fácil Ó, já foi Agora Aquele doce amarelo É muito difícil Eu vou usar logo Que segue Porque eu sei que É o Pac-Man A gente já tá inventando aqui Pac-Man Isso Ah não Eu esqueci Vê esse detalhe Eu vou ficar só aqui em cima Ver se tem jeito Ó os feijõezinhos É só ficar pulando dele Ah, destruí Mas eu tô com HP1 Nossa Que triste Ô feijões Vocês estão demais, hein Qual será agora? Eita, perdi Quase Usei especial Se isso aí for uma barreira Espero que seja É, pode ser Te proteger aí Uhul Bora lá, Novot Cuidado Olha aí O algodão doce Era uma barreira mesmo Ah, legal Então Pode ser uma boa Ó, tá indo longe Boa Olha lá Lá vem o algodão doce A gente pode destruir Boa Olha o Novot Tá bom, hein Cuidado com esse negocinho aí Aí, destruiu Agora é o último Cuidado, Novot Agora é a rainha doce Tinha isso? Não, não tinha não, Novot É a última etapa Olha, não tinha Que isso? O que agora? O castelo tá andando Eita Que difícil Dá pra destruir Olha Nossa, que que é isso, galera O castelo tá tendo vida própria Acho que não Eita Ah, peraí Tu conseguiu usar o negócio amarelo lá Nesse doce gigante rosa? Ah, pensei Conseguiu Eu fui jogar nessa cabeça aí Nossa, quase Vamos lá, Novot Vamos, chocolate Agora Começou Vai explodir Tranquilo Agora Ah, vai explodir bem que perto da gente? Eita Ufa Não pegou Ainda bem De novo Opa Toma isso aí logo Toma esse especial aí pra te destruir logo Vamos, vamos, vamos Opa Aí Foi Próximo Quem vem? Quem vem? Quem vem? Ó, será? Ah Quebra-queixo Ou seja Pac-Man Olha os feijõezinhos Opa Já vem aqui Já destruiu um feijãozinho aqui Opa O feijãozinho vem aqui Eu já destruí ele Cadê? Pode destruir logo o feijãozinho Vai Destruir Ok Tá me seguindo Aê Pronto Vamos lá Tô com HP3 ainda, Novot Ó Quem será? Acho que vai ser aquele Que fica voando Aquele amarelo? Ah, não Beleza Tranquilo, tranquilo Quer dizer É pra ser tranquilo, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que o meu rosto Deve estar em cima dos bonecos do jogo Eita Eita, Novot Cuidado, cuidado, cuidado Derrota logo ele Bora, 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 bora Derrotou Destruí Agora é a Rainha Doce, né? Eita, pegou Ainda pegou um HP meu Nossa, como é que pode? Vamos lá É Cuidado Nossa Salva, vou te salvar Salvei Uhul Bora, bora, bora Pessoal Agora estamos indo bem Eu acho que estamos indo bem Vou te salvar de novo Salvei Bora, Novot Uhul Bora Vai logo pra cá Aqui Cuidado Essa cabeça de chocolate Fica seguindo a gente Socorro Boa Aê Não, me pegou Salvei Eu ainda estou com HP 2 Nossa, agora estou com HP 1 Não posso perder Aê Conseguimos Derrotamos a Rainha Doce Com seu Castelo Doce No modo normal Finalmente, galera Eita Olha lá Sabe por que a gente perdeu aquela? Porque tu estava com Que não seguia Então tu não estava atacando ela Era só eu É Entendeu? Beleza, pessoal Então Finalizamos por hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça de deixar seu like Inscrever no canal Ativar o sininho Tchau, Novot Tchau Tchau